Mais uma semana gostosa e um dia de review de Barbie A gente vai continuar vendo as Barbies da coleção Alta Costura de 1990 Faltam três bonecos, só três Tá curioso pra ver uma Barbie e uma Lia? Se você é inscrito, você recebe as notificações rapidinho E sabe antes de todo mundo Então se você é um doidinho que ainda não é inscrito Se inscreve neste momento Agora sim eu quero te convidar pra ver essas duas beldades Vem comigo! Oi, oi, gente! Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Hahaha! Hahaha! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho! Vem que hoje eu tô chuchônico! Dessa coleção toda, eu acho que a minha preferida Pô, é muito difícil, né? Eu acho que é a de casacão vermelho Vou deixar o link aqui pra vocês Mas eu não sei Eu tenho um amor Pela de cabelinho bem curtinho Porque ela é uma Barbie muito diferente da estrela Também vou deixar aqui nos cards Pra vocês assistirem Refleti muito sobre mostrar ou não Essas Barbies pra vocês Porque como eu disse em outros vídeos Eu gosto de mostrar elas o mais completa possível Mas também esse vídeo vai servir pra você Porque quando a gente vê outro colecionador Bate aquele bichinho Que incomoda a gente De querer aquelas coisas Mas de pensar que pro outro é mais fácil Que ele não passa tanto trabalho como a gente Então eu resolvi mostrar Pra que vocês vejam Que eu também tô aí na luta Pra achar acessórios Pra achar bonecas E não é fácil pra ninguém não, gente A gente tem que correr atrás E com calma, perseverança Amor no coração A gente acha todas as unidades que a gente quer Essa é a última Barbie da coleção Alta Costura Ela é uma Barbie muito linda Como todas as outras Barbies da coleção Mas ela tem um detalhe muito especial Que eu considero ser o cabelo O cabelo dela é uma coisa muito diferente Das Barbies da estrela Da própria coleção São Barbies realmente muito bem feitas Muito bem trabalhadas E feitas, eu acredito, com muito, muito, muito carinho Porque elas têm toda uma magia especial A maquiagem dela também é bastante especial Porque ela tem ali uma sombra dourada E uma mais fraquinha Que vai pra cima Então dá toda uma diferenciação pra essa Barbie Essa Barbie tem joias A minha não tem Mas o mais legal dessa Barbie Com certeza é esse cabelo Ele é cheio de mechas mais loira E mais claras Parece assim um cabelo branquinho Mas não é branco É um loiro mais claro Aí na câmera não tá fazendo jus ao que é realmente ao vivo Ela aparece assim Ai, tem coisa no nariz dessa Barbie Ai, depois eu tiro Mas ele parece mais ruivo Um ruivo claro Ele é muito lindo E ele é curtinho Ele não é tão longo Quanto a gente vê nas outras Barbies Ali do início dos anos 90 Ela veste um casaco É quase uma cropped Assim, meia manga Ele tem... Olha só a manga Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas ela é... Ela vai abrindo essa manga Já foi mais dourado, né? Tem que pintar esse casaco aqui Ele tem um único botão Mas ele fecha com velcro Ó Esse velcro também tá bem gastinho É um casaco simples Porém, no contexto geral da roupa dela Ele é lindo A saia é de animal print E ele tem um detalhe bem legal Que é um bolso Aqui, ó Tá vendo? Tem uma aberturinha aqui E dá pra colocar as mãozinhas dela ali Não dá direito Por conta, né? Da dinâmica do corpo da Barbie estrela Mas ele é um bolso É bem lindo Ele também fecha com velcro Essa Barbie ainda acompanha uma bolsa Que não temos As joias que não temos Um chapéu E também uma meia calça preta E nos pés ela veste um escarpão preto Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que eu tenho uma meia calça De uma Barbie Mattel Vamos ver se cabe A meia calça é essa Eu não sei se vai dar certo Porque a perna das Barbies da Mattel São mais finas E o quadril da estrela Também é mais largo Colby, tá? Colby Como o tecido ele é bem Ele tem uma certa laicra Assim, ele estica bastante Colby 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 Ah, gente Tá valendo Então Barbie, ó Enquanto você não tem A sua meia calça original A gente vai de Mattel, Barbie Que é assim que a vida anda Pan Ah, escarpão vai ser complicado Ah, que triste Ah, essa costura da lateral Ficou torta aqui Que agonia Aqui atrás, ó Ele cai Ele cede Mas Assim de frente Ninguém vai perceber Ah, e adorei, tá? Gostei bastante Bem bom, Barbie Ficou bem bom Já a Lia A Lia estrela lançou Seis lias De 89 a 91 Só está me faltando a Lia Outono e Inverno É a única Lia que me falta Eu consegui completar Todos os amigos A não ser essa Lia E é Eu acho que eu nunca mostrei Nenhuma Lia aqui no canal, né? Lia Você está inaugurando Os reviews de Lia Neste canal Essa Lia, na minha opinião É uma das mais lindas Da estrela Eu acho ela muito linda Assim como a Vicky Ela tem um ar muito romântico Olha o rosto dela Que coisa mais linda Ela é muito linda Essa Vicky Eu gosto muito também Da cor dos olhos dela Embora seja um azul Eles têm também Um detalhe mais castanho É muito linda Essa boneca E o biquinho Esse molde Steph Que eu amo de paixão O cabelo dela também É curtinho Não é muito longo É um cabelo curtinho E ele tem Aquele O tom dele É aquele Loiro mais cinza Ele não é tão Tão loiro Quanto o da Barbie A roupinha dela Ah As joias Primeiro Ela vem com aqueles Com os brincos E o anel de pérola Temos os brincos E temos O anel O que que tá faltando aqui Falta o colar de pérola Ela tem Toda a roupinha dela Fecha com velcro E ela tem essa Essa é a parte de baixo Digamos assim Do vestido dela Da roupa dela Na verdade Aqui na cintura A gente ainda coloca Uma saia Uma saia mais aberta Rodada Bem linda Porém Não temos ainda E os sapatos São um Escarpãs prata Que a gente Também Ainda não tem Sobre dar e receber A vida de um colecionador É intrigante No mínimo Colecionar Fala muito da gente A começar Pelo que a gente Coleciona O que a gente Resolve Dedicar tempo E a nossa Dedicação Além é claro De todo o nosso amor Naquela coleção Que a gente Tanto deseja Existem vários Tipos de colecionadores Os que Colecionam Por lembranças Por admiração E colecionadores Que colecionam Para sempre E colecionadores Que tem sentimentos Mais fugaz Todo colecionador Deve aprender Desde cedo Que sozinho Ele não chega Em lugar nenhum Um bom colecionador Ele divide conhecimentos Porque ele precisa De outros conhecimentos Também E sozinho E sozinho Nós não somos Ninguém Essa busca Pelo conhecimento Que a gente Tanto procura Pode até não ser De um conhecido De um amigo Pode ser uma busca Na internet Mas Essa informação Que você achou Na internet É de alguém Que estudou Que procurou E resolveu Dividir Então guardar O conhecimento Para si Não é justo Na live Na live Que eu fiz No Instagram Na semana passada Com a Maria Fernanda No aniversário Da Barbie Ela contou Sobre uma técnica Que ela faz No cabelo Ontem mesmo Ela me mandou Mais detalhes Mostrando Qual que é o produto Que ela utiliza E ela me falou Uma coisa Tão Tão Genuína Tão linda Que é Eu quero dividir Isso contigo Porque A gente Trocando Essas informações Melhorando A técnica Que a gente faz Quando eu Estou te passando Essa informação Você faz Os seus testes E aí a gente Tem mais uma troca E a gente Chega num consenso Para melhorar Ainda mais A nossa coleção Isso me emocionou Me tocou muito Porque eu também Sempre quis fazer isso Né? Dividir as coisas Trocar informações Trocar figurinhas Esse que é O grande lance Da coleção Que é o gostoso O que caracteriza Um bom colecionador Para mim É quando ele Vibra Pela coleção Dos seus colegas Pela coleção Dos seus amigos Por aquele item Que o amigo Queria tanto E finalmente conseguiu Ou por ajudar Alguém A conseguir Aquilo que tanto Deseja Esses são Bons colecionadores Porque o universo Contribui Para te dar Isso de volta Para te conquistar Coisas Para a sua coleção Também Colecionar Além de me dar Muitas lições Foi um ponto Chave Para todos Os momentos Da minha vida A boneca Barbie Ela me salvou Inúmeras vezes E a partir do momento Que eu me dispus A colecionar Essa boneca Tão importante Para mim Eu realmente Tive a prova De que sozinho Não dá para caminhar A gente não consegue Chegar a lugar Nenhum Sozinho Então quanto mais Fiel Quanto mais honesto A gente for Mais a gente Consegue trilhar Um caminho seguro Bom Gostoso E que a gente Possa ter muita troca E dividir Muita felicidade É essa É esse o grande Sentido da coleção De colecionar Faça isso Disponha do seu tempo Para ajudar alguém Toda vez que alguém Me pergunta Qual é uma Barbie De que ano que ela é Qual é o modelo Qual é a coleção Mateo ou estrela Quando eu não sei Ainda assim Eu me disponibilizo A ir atrás Dessa informação Para as pessoas Eu poderia Simplesmente dizer Que eu não sei Seria Talvez o mais honesto Mas eu gosto De ir atrás Porque ajudando Aquela pessoa Eu me ajudo Muitas das informações Que eu sei hoje Foi por conta Da ajuda Que eu ofereci Para outra pessoa Então quando a gente Pensa que a gente Está ajudando alguém A gente não está A gente está Se ajudando Ganhando conhecimento Ganhando um prazer Ganhando experiências Se transformando A ajuda que a gente Dá para o outro É muito maior Para nós Agora é com muito prazer Que eu digo Que para a gente Finalizar a coleção Autocostura Essas duas Barbies Elas tem que voltar E a de verde Com chapéu original Essas três Elas precisam Voltar aqui Para o canal Para a gente Mostrar elas Completinhas Mas agora Só falta um Ken Para a gente finalizar Essa coleção Maravilhosa Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar aquele like Maroto Um beijo Tudo de bom E até o próximo vídeo Mua 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 Mua